MÚSICA MÚSICA Nicolás, 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 camisa 10, numa contra-ofensiva terrível, numa velocidade enorme, dava o Pedro Favela também na jogada, o Matheus Irapi tocou, apareceu um loirinho na cara do goleiro, ele tocou e a bola entrou, aberta o marcador do Marquinhos Feneira, Pedro Favela ou Nicolás, diz aí, Valdeci. A bola era do time de fora, do visitante, do São Bernardo, descanteio, sobrou ali na minha direita, o Vitor Hugo, o volante foi chutar, deu uma furada espetacular, e aí o Nicolás se aproveitou da falha e armou um contra-ataque, abriu para o Matheus Serafim, que disparou pela esquerda, o Nicolás correu por dentro, pediu passe aprofundado e recebeu, quando recebeu e o goleiro David Becker saiu, o Nicolás deu um tapa na bola, que não entraria no canto direito. Aí pra confusão...